A ação não é uma ação jurídica, é uma ação política. Por quê? O juiz manteve ele longe de Campos durante um ano, porque sabia que a presença dele em Campos traria uma instabilidade política pela má gestão do atual prefeito. Sabe que ele em Campos já teria derrubado o prefeito há muito tempo pela incompetência e pela roubalheira que se instalou em Campos. Pois bem, diante do Ibope, onde demonstra que o garotinho é o maior líder de audiência do Brasil nesse momento, o que para ele mostra que as pessoas querem ele de volta no governo do Estado, o que o juiz faz agora? O juiz agora reverte, bota ele numa prisão domiciliar em Campos. Se fosse para botar numa prisão domiciliar em Campos, por que essa prisão domiciliar já não foi em Campos desde o início? E ele ficou proibido de ir em Campos. Então, estamos diante de um fato surreal, de um fato de exceção, de um fato de arbitrariedade do juiz Ralf Manhães, de um ato de fascismo, é o que podemos dizer que o judiciário de Campos está fazendo nesse momento. O que está acontecendo nesse momento é irreal. É uma desmoralização para a justiça, é uma desmoralização para o juiz. Está claro que o juiz é parcial, está claro que o juiz não pode julgar esse caso. Temos que imediatamente reverter no TRE, no TSE, no Supremo Tribunal, seja onde for. O que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro é um escárnio em cima daquele que denunciou todos aqueles que estão na cadeia. O que pudermos fazer de mobilização nas redes sociais, pessoal, no telefone, vamos fazer de mobilização. O juiz Ralf Manhães comete a maior ilegalidade da justiça brasileira.